Música Já viu as roupas que vai desfilar? Ah, já vi. São três vestidinhos que são assim um mimo. Aliás, eu já estou de olho neles no fundo. Vem o verão e eles têm assim umas cores muito apetecíveis. Aliás, como toda a colação, já conhecia a coleção das lojas, mas há aqui vestidos que ainda não tinham ido para as lojas, por isso já estou de olho neles. Música Mas uma marca, não há palavra. Hum, só numa, é difícil. Hum, inovadora. Música O sucesso da marca, para si, deve-se aqui, Ana. Acima de tudo, eu acho que tem a ver com a qualidade. A partir do momento em que são coisas muito made in Portugal, é uma empresa, hoje é difícil constituir uma empresa muito sólida. E Ana Souza hoje faz 20 anos enquanto marca. Isso, para começar, é um feito. Eu acho que reside, acima de tudo, numa equipa coesa e na qualidade dos produtos, como eu disse no início. A partir do momento em que há matéria-prima boa e há boas ideias, depois a concretização também final é ótima. Isso é que também faz parte do sucesso, certamente. Música 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 Sabe-lhe então a mulher portuguesa a vestir Ana Souza? Sim, sim. Até porque a Ana Souza tem linhas diferentes, portanto, mesmo que sejas uma mulher mais jovem, ou uma mulher normal, 30, 40 anos ou até mais, há sempre roupa adaptada para cada tipo de mulher, para cada tipo de corpo e para cada tipo de situação. Por isso, claro que, claro, força. Comprem e usem a Ana Souza, vale a pena. Música 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 Música